Coloca pra cá, fechamos aqui, galera É, ô, família, vocês ficam hoje, geralmente pesada, chega pra cá Vai, faz a boa pra nós Tudo preparado Geral tá rendido Geral tá rendido Bota a mão pra cima que esse bicho é de bandido Geral tá rendido Geral tá rendido Bota a mão pra cima que esse bicho é de bandido 3, 2, 1 Então, pode crer, se é o Alencar E, pente de rimar, eu vou descarregar Descarrego tua bateria da sala de estar E eu deixo tu mal, ei, como você está Então meu passo fica até de boa É, porque isso aqui não é chuva É uma garoa que tu nem sente, meu irmão E, no fim, quando tu chega em casa Tá todo ensopado, meu parceiro Então, bora fazer um sopão Bora fazer um sopão, cê paga de louco Tá vindo na garoa a chuva A famosa mole é bobo Aí o clutch fica lá esperando a chuva Cuidado, Ayrton Senna Eu nem vim ser sua curva Coloco, então cê tem a prece E nem vou falar do Ayrton Senna Da curva que tem o S Se o S tem curva, o problema é dele Faça assim, vou rima largada igual você E esse é o seu fim Meu passo, eu sou incomum Ando na chuva mesmo, tu não entende a brisa de cada um Então tu tá ligado, meu parceiro Pode crer, às vezes é bom Às vezes tá um calosão Fazer o quê? Cuidado, faço a vida Reta tem sua linha Não entendo a brisa de cada um Eu só entendo a minha Então coloca, faço Se corrompeu Porque é importante compreender o próprio eu Então meu passo Na rima agora Cê é o manda-chuva Se tu toma banho de chuveiro Porque eu não posso tomar de chuva Então tá ligado, pode crer Então você que é um louco Pro chuveiro você tem Mas eu falei que você não podia Você que disse isso Você que arcou com sua palavra E o compromisso Entende que você tá na curva Então idiota Vai lá pro seu chuveiro E abre o seu guarda-chuva Beleza, meu mano Vou ter que ir mandando na RAP Eu falei de chuveiro E tu veio totalmente a desmerecer Foi mal, cara Se tu não usa chuveiro Devia usar Porque tu tá com mal cheiro Só tomo banho amanhã Foda-se Se cê não cuida É o abrigo Quem que cê tá preocupado Sem nem dormir comigo Eu falo a mão agora Eu vou pra cama Quem é você, Clutch? Nem a minha mulher reclama Caralho, meu mano Cabou, cabou Cabou Se liga, tu faz tudo Tô te dando um sinal Que é pra você contar Entendeu? Uai Vamos falar Começando por quem terminou Que acho que o Alencar foi superior Barulho e mão pra cima Uuuu Diferentemente Clutch Barulho e mão pra cima Uuuu Clutch Uuuu Alencar Uuuu Um pouco mais Clutch O que vai na mão? Clutch, primeiro round Alencar que volta E aí, Mici, sai uns perto de mim Pra eu dar mais estabilidade E aí, dispensou por quê, rapaziada? Cola mais, cola mais E aí, continua assim Cola pra cá, menino Eu não calmo pra cima, Mici, ó Levanta a mão aí, ó E sem batalha do metroidão Bata esse cara do detroit Bata esse cara do detroit Então encaixa na batida Acorda pra vida Pristyle em 3, 2, 1 Que eu faço meu freestyle agora então tô conseguindo Pedindo pra acordar pra vida enquanto ele mesmo tá dormindo Então volto aqui pra você falar só a verdade Quando o meu verso traz que tem a veracidade Entende? Cê falou do banho na sua onda Não é cê mesmo que disse? Cada um com a sua lombra Então corre agora Você leva a mal, Clutch De banho por acaso cê é fiscal? Falou pra encaixar no beat e não conseguiu Meu parceiro, vou te falar Que que você tá falando do cara? Mano, o seu som é uma arma de espada Meu parceiro, você fala pra eu rimar Mas isso você não sabe nem sinuar Então calma Calma que eu tô calmo Parceiro, eu bato palma Porque você é um otário Ei, mano, eu vou falando Eu ando de cavalo E meu anagente é O cowboy de São Paulo Ai, cowboy de São Paulo Mas cê tá no DF Você dirá cowboy agora cê que tá de blefe Cuidado agora que você é o pioneiro Cuidado que o cavalo não é garimpeiro Realmente, meu parceiro Na rima agora Eu vou falando que você não é valioso O cavalo não é garimpeiro Mas eu sou fistaleiro Porque se ele fosse ele ia ver que eu sou é ouro Sabo, cê é de ouro Material bruto Cuidado quando morre ou quando fica de luto Entende quando eu faço cê é o tolo Como eu falei da chuva Que adianta ser um ouro para um tolo? Que que adianta ser um ouro para um tolo? Essa é a função É a garantia de uma ilusão Então... Isso é o que garante, mano, né? Instrumental Mas claro que cê se perdeu nessa batida, idiota Se ela é uma ilusão Ela nunca é garantida Seu burro Se é uma ilusão Faço com essa dor Cê pescou a ilusão Esqueceu de colher amor Meu irmão E você esqueceu de mandar uma rimabala Você confundiu essa batalha Não com a batalha Com a ilusão Por isso deu falha Então pode crer Meu mano, eu vou te falar Porque a ilusão é alguma coisa Que tu nunca vai alcançar Barulho pra batalha, família Começando por quem terminou Que acha que o Clutch foi superior Barulho e mão pra cima Aparentemente o Alencar Barulho e mão pra cima Clutch tá lá Muito barulho e respeito pro Alencar Barulho Barulho Barulho